Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer uma rememoração, palavra que não existe, mas a gente precisa rever sempre que necessário as conjunções. Na semana passada nós revimos a questão das conjunções coordenadas e hoje nós vamos rever as conjunções subordinadas ou subordinativas, a gente já conversou sobre essa questão da nomenclatura. Só para lembrar, conjunção coordenada une elementos que têm o mesmo valor sintático e semântico, ou seja, um não precisa do outro para fazer sentido. Já as conjunções subordinativas unem elementos em que um precisa do outro, ou para ter sentido completo, ou para que a sua estrutura frásica faça sentido, no que que parecendo que o verbo está conjugando conjugado errado, que está faltando alguma palavra ali para ajudar a ficar uma frase mais bonitinha, mais correta. As conjunções coordenadas eram apenas cinco, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As subordinadas são dez, tá? E nós temos nove subordinadas ligadas à questão adverbial, né, que vem até aqui, e uma ligada aos substantivos, que é a integrante, tá bom? Então, só para relembrar, a conformativa vai trazer essa ideia de conformidade, de aceitação, de fazer alguma coisa seguindo alguma norma pré-determinada. As causais vão trazer essa ideia de causa, justificando o que aconteceu. A comparativa estabelece uma comparação, igualando ou diferenciando elementos. A concessiva traz uma ideia de oposição. A condicional estabelece uma condição, uma chantagem, né, uma pré-determinação para que alguma coisa aconteça. A consecutiva traz as consequências, ou seja, eu tenho uma ação na primeira oração e a segunda é a consequência dessa ação. A final indica finalidade e objetivo, para que que eu realizo determinada coisa. A proporcional dá a ideia de proporção, coisas que aumentam ou diminuem na mesma proporção ou de forma inversa, tá? A temporal vai indicar quando alguma coisa acontece, o tempo de duração daquilo. E a integrante vai unir elementos que estão incompletos, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos, né, das conjunções subordinativas. Causal, ó. Como estava frio, olha a conjunção aqui. Resolvemos adiar o passeio. Então, o que causou o adiamento do passeio foi o fato de estar frio. Consecutiva, olha a ideia de consequência. Atenção com a consecutiva, meninas. As conjunções ou as partes da locução conjuntiva vão estar separadas. Então, o que que a conjunção vai vir sempre antecedido ou precedido de expressões como tal, tão, tanto, tamanho. Olha o exemplo. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Então, a consequência do mau desempenho foi não ser contratado, ok? A comparativa, né? Atenção com a comparativa. Ano que vem, quando vocês forem estudar as conjunções, as orações, porque pode parecer que não tem oração, mas tem. Olha só. A menina era delicada como uma flor. A conjunção tá aqui, tá? Aí, cadê o verbo aqui? O problema é que você vai ter o mesmo verbo ser e o mesmo adjetivo. Então, a frase, se eu fosse escrever tudo, ficaria. A menina era delicada como uma flor é delicada. Então, pra não repetir o mesmo verbo ser e o mesmo adjetivo delicada, a gente mantém oculto na segunda oração. Isso acontece em quase todos os casos. Dificilmente se repete, tá bom? E nem é bom a repetição. A gente já falou disso antes. Aqui tem uma tirinha, né? O que é isso, Wes? Minha lista de promessas para o ano novo. Deixa ver. Ah, engordar, ficar pobre, continuar sem namorada. Que raio de lista é essa? Já que eu nunca cumpro minhas promessas de ano novo, vou, estou tentando psicologia reversa. Então, ele tá falando aqui o que ele não gostaria, porque como ele, a consequência, né? De ele não cumprir, é ele ter criado essa lista maluca. A fome era tamanha que todos a chamavam de Magali. Então, aqui, a consequência é da fome dela ser chamada de Magali. Melhor amar os espinhos da verdade do que as rosas da ilusão. Então, tá comparando os problemas que a gente enfrenta quando diz a verdade com o fato de a gente se sentir acomodado. Pessoas falsas são como cobras, elas ficam e fogem, pois são muito covardes para ficar e nos dar a oportunidade de pisar em suas cabeças. Aqui, o como também, tá comparando. Conformativa, né? Daquela ideia de aceitação. Então, ó, conforme o combinado, entregamos a pesquisa. Então, a entrega foi feita de acordo com esse combinado, com o que já havia sido pré-determinado. Concessiva, aquela ideia de oposição, a plantação está de pé, ainda que não chova há meses, né? Normalmente, quando não chove, as plantas murcham. Essa não, essa ainda tá de pé, tá bonita, tá verde. Então, houve aí uma ideia de oposição. Sairei com você, desde que termine o meu trabalho. Então, a condição para eu sair com você é você fazer o trabalho por mim. Quase uma chantagem, se você quer sair comigo, você precisa fazer o que eu tô te pedindo, certo? Outros exemplos, o som de uma cineta, conforme a ideia de conformidade, o capricho do vento aproximava-se ou perdia-se ao longe. Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem do mercado de consumo, que é a ideia de oposição. Olha o quanto aqui. Quer dizer, cresce a economia, a miséria diminui. Que lógica é essa? Se nós tivéssemos eliminado aqueles comunistas subversivos, hoje não haveria esse prejuízo com indenizações. Então, se, né, dá a ideia de condição. Proporcional. Quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído do grupo. Então, aumentam as suas atitudes inconvenientes, aumenta a sua exclusão do grupo, né? A ideia de proporção. Finais. Estudo bastante. Afim de que possa construir o meu futuro. Então, o objetivo do estudo é construir o futuro. Temporal, né? A ideia de tempo. Quando chegar de viagem, avise-me. Então, você só vai me avisar no momento, na hora, no tempo da sua chegada. O preço do leite aumenta a proporção que esse alimento falta no mercado, né? Essa é a regra do comércio. Desejo vida longa para os meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Então, o objetivo de desejar vida longa aos inimigos é eles poderem ver a vitória. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Então, está indicando o momento em que você é derrotado. A conjunção integrante vai dar para a primeira oração aquilo que falta para ela. Seja o seu sujeito, o seu objeto direto, indireto e assim por diante. Somente essas duas funcionam como conjunção integrante. Eu uso o quê? Em frases que trazem a ideia de certeza, de afirmação. E eu uso o se em frases que trazem a ideia de dúvida, de possibilidade. Olha só. Espero que me visite. Está vendo que aqui traz a ideia de certeza? Não sei se vai me visitar. Então, aqui é só uma possibilidade. Olha só. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Então, apesar do achamos, as pessoas que falaram isso, tenho certeza. Aqui os exemplos. Gente falsa e fofoqueira é como sapo. Tenha perna curta, língua comprida, olho grande e vive na lama. Então, duas conjunções. Uma comparativa e uma aditiva. Aqui. A felicidade é como uma borboleta. Esse aqui, esse que não é conjunção. Tá, meninos? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até tentar ver se dá uma aula sobre o quê. Mas é difícil, ele tem mais de 30 funções. Quando, indica tempo, foge de suas garras, mas, que indica oposição, é adversativa, pode pousar no seu ombro, se você ficar quieto e imóvel. Então, a gente tem quatro conjunções. O como, subordinativa comparativa. O quando, subordinativa temporal. O mas, coordenativa adversativa. E o se, subordinativa condicional. Aqui, só tem aditiva. E aí? Vai fazer prova para o Enem? Não. Vou fazer nem nem. Nem trabalhar, nem estudar. Os três casos destacados são conjunção aditiva. Aqui, ela não adiciona, ela só introduz a pergunta, tá? Conjunção temporal. Olha só, vamos achar aqui. O que ele quer? Ele pegou esse vaso quando pilhou o nosso castelo no último Natal. Agora, a esposa dele quer que ele troque. Então, o quando indica o tempo. Aqui, a gente já viu. Aqui, um mapinha, né? Vocês já fizeram, já me entregaram. E sobre as conjunções subordinativas. Por enquanto, a gente fica aqui. Numa próxima aula, eu vou trazer algumas conjunções que podem ser confundidas umas com as outras. Tá bom? Tchau, meninos. Até a próxima. Tchau, meninos. Tchau, meninos.